O Amor Está No Ar Vem balançar, sacudir, amar Dessa magia o rei mandou provar É carnaval o prazer, vai encantar Quem ama faz o seu sonhar Vem balançar, sacudir, amar Dessa magia o rei mandou provar É carnaval o prazer, vai encantar Quem ama faz o seu sonhar Sorria, sorria, amor Vou te abraçar, te beijar O samba nos envolve novamente No verão de Guaratinguetá, de Guará No calor do roupa da bateria A emoção se manifesta Nos faz delirar, delirar Hoje no cantar da beira rio Nossas paixões vão despertar É no auê É no auê É no auê E a galera quer brincar Quer brincar Se apaixonar, ficar a peça A hora é essa O amor está no ar Diz em nome É no auê É no auê É no auê No balançar E a galera quer brincar Quer brincar Se apaixonar, ficar a peça A hora é essa O amor está no ar O homem, o homem Gera a vida Renasce, cresce Da paixão Se fortalece Se transforma Se transforma em cidadão Seu dia a dia Seu dia a dia Sem paixão entristece Com paixão A razão enriquece Paixão demais é o que ser só Um homem, um homem Ama seu trabalho, sua terra A terra A arte, o esporte, a natureza A cerveja, o mar A luz, o sol A humanidade sem dor Um dia uma paixão concebeu Amor enamorado Meu coração agora é seu Vem balançar sacos de amar Essa magia o rei mandou provar É carnaval, o prazer vai encantar Quem ama faz o seu sonhar Vem balançar sacos de amar Tá bonito Com essa magia o rei mandou provar É carnaval, o prazer vai encantar Quem ama faz o seu sonhar Em cima agora! Sorria, amor Vou te abraçar, te beijar O samba nos envolve novamente Alô, meu fobão da coab No verão de Guaratinguetá Vamos chegar No calor do roubar da matrilha Alô, mestre Vaguinho! A emoção se manifesta No suígue! No suígue! Hoje no cantar da vira rio Tá chegando o refrão! Nossas paixões vão despertar É no auê É no auê, é no auê, é no auê Que a galera quer brincar Quer brincar, se apaixonar, se cabeça A hora é essa, o amor está no ar É no auê, é no auê, é no auê Que a galera quer brincar Quer brincar, se apaixonar, se cabeça A hora é essa, o amor está no ar O homem, o homem gera a vida Nasce e cresce, dá paixão Se fortalece, se transforma Se transforma em cidadão Seu dia a dia, sem paixão entristece Com paixão, a razão enriquece Paixão demais, paixão demais é obsessão O homem, o homem ama seu trabalho Sua terra, arte, o esporte, a natureza A cerveja, o mar, a luz do sol Que beleza, a humanidade sem dor Um dia uma paixão concebeu amor enamorado Vamo lá galera, meu coração agora é seu Vem balançar, sacudir, amar Dessa magia o rei mandou provar É carnaval, o prazer vai encantar Quem ama faz o seu sonhar Vem balançar, sacudir, amar Dessa magia o rei mandou provar É carnaval, é carnaval, o prazer vai encantar Quem ama faz o seu sonhar Repete, repete Quem ama faz o seu sonhar Quem ama faz o seu sonhar Obrigado Bandeirinha